O cavalo da raça Caltech é uma raça de cavalos famosa por sua pelagem dourada. Sob a luz do sol, pode-se ver perfeitamente a sua pelagem brilhosa e metálica, graças a sua coloração e porte imponente. Esse é um dos cavalos mais lindos e fascinantes do mundo. Os especialistas na raça acreditam que os primeiros exemplares tenham surgido há cerca de 3 mil anos, na região onde hoje fica o Turcomenistão, país de 5 milhões de habitantes, fincado na Ásia Central. Também conhecido como cavalo do deserto, a espécie não costuma ser muito dócil. Quem trabalha e convive com este animal costuma dizer que ele tem sangue quente, devido ao seu temperamento. Muito esbelto, o cavalo da raça tem narinas grandes e abertas, assim como os seus olhos. Por ter suas origens no deserto, é extremamente resistente ao calor e à falta de água. Acredita-se, inclusive, que a pelagem metálica favoreceu a sobrevivência desses animais nas areias do deserto. Estima-se que existam menos de 7 mil exemplares da raça no mundo todo. De certa forma, então, podemos dizer que o Acautec é uma raça rara. Aliás, em terras brasileiras a raça é ainda mais difícil de ser avistada, sendo encontrada em sua maioria no Turcomenistão, Rússia e China. O Acautec é encontrado no mercado pelo valor de 10 mil dólares, cerca de 50 mil reais. Porém, é importante lembrar que o preço pode variar com base em fatores como idade, treinamento, saúde, premiações e outros aspectos. Os cavalos de pelagem dourada possuem um preço ainda mais elevado e estão entre os equinos mais caros do mundo. Para se ter uma ideia, um exemplar do Acautec dourado pode chegar a custar impressionante 100 mil dólares. Convertendo isso em reais, daria para comprar uma boa casa, cerca de 500 mil reais.